Boas aí pessoal tudo bem com vocês, joinha, 5 estrelas se é que é preciso, hoje vamos fazer um vídeo diferente aqui no canal antes de mais queria agradecer o carinho de todos vocês Obrigados pelos likes e pelas subscrições que têm feito, agradeço imenso Já vamos nos 350 é muito bom, muito bom Isto é um canal que não tem publicidade nenhuma, eu faço os vídeos e posto e depois é... vão vendo não é? Se não faço publicidade nem eu faço só acho que posta depois não acho que no facebook na página do facebook na página do canal e no twitter também posta automático Vocês podem ir ao twitter e à página do facebook que está na descrição do vídeo como sempre Ou ao nosso site, podem visitar o nosso site que eu agora estou a fazer um site novo Deve estar pronto aqui um mesinho, mesinho e qualquer coisa Ando a trabalhar nisso, espero em breve tê-lo Bem, este vai ser um vídeo diferente, como vocês estão aqui a ver Parcerias muito bons São canais que eu gosto e vou divulgar alguns Não vou divulgar todos porque são bastantes mesmo Não dá para divulgar todos mas vamos divulgando Bem, vamos começar aqui por Morbizera Que é um canal de gameplays Está aqui Assassin's Creed É o Butterfield É um canal basicamente de gameplays É um canal muito bom Eu gosto muito e é muito fiel Rapaz, a 5 estrelas Por isso, já sabem, venham cá Vão aqui, me diz subscrever um vermelho Vocês se subscrevem e ativam o sininho Para ajudar ai o cara A página do podcast também está muito boa Simples mas boa Vamos para o próximo Isto é a minha opinião claro É só a minha opinião Isto agora vamos ver Isto demora Agora vamos aqui para o MarrobotTM Isto faz Trabalha com música Alterar as músicas E tem misturas bem engraçadas Como o último vídeo aqui do Do Psy do Gundam Style Que muita gente conhece Está a 65 mais rápido Cá está muito bom Tem outros vídeos, vocês venham cá Inscrevam-se no canal dele É um rapaz simpático É um rapaz simpático Subscrevete, vá ao sininho Se gostarem claro E sempre dá uma ajuda Vocês vão se quiser Eu não vou por aqui os vídeos Porque se não fica mais longo Eu não quero vídeo muito longo Quero vídeo curto Só que o pessoal aborrece de ver Ficamos aqui com o MarrobotTM Já sabem, subscrevam Venham likezinho no canal dele E ative um sininho Que merece Agora vamos aqui para um canal De culinária Que é receitas de Vivi Assis Ela tem receitas muito boas É do Brasil Mas tem receitas espetaculares Esta aqui do fígado Ou Vivi esta do fígado está altamente Eu adoro fígado E esta receita fica mesmo boa Por isso que já sabem Subscrever aqui o canal dela Ativar o sininho Que ela tem umas receitas mesmo boas Vocês vejam o canal vão ver como eu tenho razão E agora a seguir Isto é a minha net Tem muita aba aberta A nascer para um bocadinho São canais fiéis Canais que eu estou a divulgar além de serem bons são fiéis Aqui é o Alissa no motovlog Como podia deixar de ser de motos Quem gosta de motos É o meu canal Tem algumas diversões bem bacanas Vocês vejam E já sabem Subscrever e ativar o sininho E um like aqui para o Alissa no motovlog Que ele merece É de graça pessoal Não custa nada subscrever e ativar o sininho Se gostarem Sempre dão maior força aos canais Para subirem um bocadinho Todos juntos Somos mais fortes Estou farto de dizer isto Vamos para o próximo Eu não tenho muito jeito Para fazer divulgação de canais Faço o meu melhor Se não gostarem Já sabem Deixem nos comentários Se o som estiver bom Comentem Podem comentar a vontade Eu vou responder todos Bem este aqui como o nome indica Guia da cerveja não é? Para quem gosta de cerveja qualquer tipo É só ver este canal Tem vídeos de cerveja De onde é que ela é Como é se é se é se não é Vocês vejam Quem gosta de cerveja Está aqui a guia da cerveja Que é um canal muito bom também Para quem gosta Eu gosto de cerveja Mas infelizmente Não posso beber Mas pronto Sou eu Os outros podem Podem querer beber É um bom canal também Subscrevam Ativem o sininho Canal fiel Também este Agora vamos para o próximo Aqui está ele Álvaro Gamer Isto é um excelente canal Os outros também são Mas este Eu gosto Particularmente gosto bastante deste canal Tem duas de cada um Eu gosto deles todos Mas há uns que a pessoa gosta mais Que outros Eu gosto muito dele Tem umas séries muito boas Agora está com o zumbi Ele tem uns vídeos muito bons Vocês já sabem Subscrevam aqui o canal Ativem o sininho Ele merece Ele trabalha para isso E o canal é muito bom Vocês vejam Não se vão arrepender O que eu estou a dizer Isto é a minha opinião Não é? Se vale o que vale Subscrevam aqui o Álvaro Gamer É um rapaz 5 estrelas Agora vamos aqui para outro canal Que é o Psy Nox TV É Phil Nox TV É Phil Nox TV Não é? Se não estiver enganado Corrige-me É um canal de Gameplay É um canal de Gameplay E como estava a dizer O Phil Nox TV É um canal muito bom É um canal de Gameplay Não estou aqui a ver Final Fantasy 7 Tem aqui uns jogos bem engraçados Tem aqui Eu nem vou falar os nomes Porque o meu inglês é péssimo Por isso Já nem digo nada Que é para vocês não gostarem comigo HAHA Mas Mas Inscreva-me no seu canal É um canal bastante fiel É assim que gostarei de ele Gostei da capa também Está engraçada E já sabem Subscrevam Ativem o sininho Não me custa nada E a gente agradece Obrigado E não se esqueçam De dar um likezinho no meu vídeo Depois Para o próximo Legs Game Faz umas Gameplay muito boas Este rapaz Aqui é a história do Do Need for Speed Do Need for Speed Que é um jogo que eu gosto bastante Qualquer um Need for Speed 1, 2 Underground 1 e 2 Need for Speed World Todos Gosto de todos Sai dai filha Sai dai Sim Eu sei que me estás a ver Está bem filha a deus Aja paciência Prontos Tem aqui o canal do Peço desculpa Do Legs Game Que é Gameplay Como estou aqui a ver do Metro Detroit Isto tem séries muito boas Do Far Cry 5 Entre outros Entrem no canal dele Entrem no canal dele Subscrevam E ativem o sininho Os canais depois vão estar todos na descrição Estes que eu divulguei Estes que eu divulguei Estes vão estar todos na descrição Para vocês poderem ir lá E dar um subscrever em cada um deles Que eles merecem Agora a seguir Fica sempre aqui a tela branca Que isto é ler O Headshot 1942 Espetáculo Este canal é um espetáculo Eu tenho que dizer isto A intro deste canal É simplesmente 5 estrelas É simplesmente 5 estrelas Eu adoro a intro Adoro a intro deste canal Ele sabe disso Ele tem uns vídeos muito bons Vocês inscrevam-se No canal dele Que é um canal muito bom de gameplays Para quem gosta de gameplays de jogos É um canal muito bom Não se esqueçam de subscrever E ativar o sininho E agora a seguir Vamos para É do bom Camargo Que ele faz agora uma série de Fórmula 1 Que é 5 estrelas O F1 2010 Está a 5 estrelas Parabéns Eu gosto bastante Aqui dos vídeos de Fórmula 1 O vídeo já É F1 É 2012 Já tem uns anitos Mas o vídeo O jogo é espetacular Por isso já sabem É do bom Camargo É subscrever aqui o canal E ativar o sininho Não custa nada É de graça E ajuda aí os canais Próximo E o próximo E está E está ela E está ela O nosso amigo Gel Gamer Collector Este meu amigo É fã de NBA Ele adora NBA É um canal muito bom Ele faz Espera filha Está bem Ele faz jogos NBA Entre outros Ele faz Tem muitos vídeos Muita coisa Ou seja Vejam Futebol Também tem Ele também joga futebol Faz live futebol À sexta-feira É terror Para quem gosta Quem gosta de terror Já sabe Sexta-feira à noite Gel Gamer Collector Terror Eu dispenso Ou gelos que eu vou lá Mas é o terror Não é comigo Já sabem Subscrever aqui E dar aqui um O sininho ativado Ele merece E não custa nada E para o último de hoje Vamos aqui O último E não por último Mas isto não quer dizer Que fique em último Aqui o canal da Lê Mulher TV Lê Mulher TV Que é um canal muito bom Inscrevam-se no canal Canal sem costelas Subscrevam Ativem o sininho É um canal que fala de sexo sem tabus Ela fala de tudo e mais alguma coisa São vídeos engraçados Coisas da vida É um canal muito bom Para quem gosta Pode 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 Subscrever E ativar o sininho Que merece me a pena Bem Estes foram os meus canais de hoje Foram 12 canais Espero que tenham gostado E não se esqueçam de deixar um like no canal deles E subscrever o canal deles E deixar um like aqui no vídeo Se não gostar muito Não é só carregar no mouse No botãozinho E fica lá o like registrado Comentem o vídeo Se acharam bom Se ao lado está bom Se não está Comentem Eu gosto de saber essas coisas E foi só isso por hoje Espero que tenham gostado Beijinhos e abraços Fuii Tchau Tchau